O Diogo tentou me matar. Olá, boa noite. Eu sou Ellen Ferreira, de Roraima. Eu sou o Fábio William, de Brasília. Hoje vamos apresentar as notícias do Brasil e do mundo, aqui desta bancada. Esse rodízio de fim de semana faz parte do projeto dos 50 anos do JN. Veja os destaques. A polícia de Minas tenta descobrir o que causou incêndio na capela tombada de Santa Rita, em Diamantina. Ciência para a saúde. Pesquisadores do interior de São Paulo desenvolvem uma tecnologia para diminuir o tamanho dos comprimidos. No Rock in Rio, furacão Anitta. E tem os gols do sábado. O Jornal Nacional começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Até lá.